Música Muito boa noite a você que está nos acompanhando, obviamente a noite no canal 16. Olha, a programação na TV Câmara agora é diária. De segunda a sexta-feira você acompanha tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo e assuntos também importantes do nosso município a partir das 21 horas no canal 16. E para quem não acompanhou porventura a programação na TV Câmara pode acompanhar sim os nossos programas através do nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br Nosso entrevistado de hoje aqui no estúdio da TV Câmara é o vereador Jaime José Basso. Ele que já no seu primeiro mandato tem se mostrado muito atuante, vereador em especial no setor do vestuário. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que o senhor vem batalhando desde os primeiros meses do seu mandato. Vestuário, bom dia. Bom dia, Gleice, bom dia aos nossos internautas aí que estão nos acompanhando ao vivo. E boa noite, né, aos nossos telespectadores aí que muito têm acompanhado o nosso trabalho. Fiscalizado. Fiscalizado, nos orientado e nos ajudado. Eu sempre disse que eu fico muito feliz quando vejo que as pessoas nos ligam, quando as pessoas vêm conversar com a gente, vem nos ajudar na teoria de que a melhor cidade para se morar é que nós ajudamos a construir. E isso é muito bom para o setor público, porque a gente, quando fala, sempre fala com a verdade dos fatos. E muitas vezes, esta verdade, quando tem, eu sempre disse, quando a gente está sozinho, ela é uma verdade. Quando você está em dois, ela é 50%. E quando você estiver em três, você divide ela em três. E, portanto, isto é bom que a gente constrói aí um bom debate e faz com que quem ganha com isso é o crescimento, o conhecimento do homem público, bem como os projetos de sociedade que nós sempre defendemos e que nós temos que construir. É aquilo que eu disse, hoje o mundo já passou por vários modelos de sociedade e que nós estamos, aos poucos, construindo este tema da democracia e que nós estamos vendo que cada dia é muito mais interessante, muito mais confiável este sistema, mas que nós temos que construir, porque ele é um tema novo. Nós falamos em democracia, mas temos eleição para presidente da república há 30 anos. Isto é novo, recente para a democracia. Então, muita gente... Um país com 500 anos, né? Com 500 anos. Então, a gente vê onde que em alguns países ainda se faz guerra pelo poder, porque quem se perpetuou há 30, 40, quase 50 anos, não quer largar o poder, porque diz que democracia é o pensamento dele que vale para todo mundo. Isso não vale. Então, portanto, nós estamos sempre aí agradecendo a participação da comunidade e nós queremos que eles participem mais. acompanhando, nos dando sugestão, inclusive vindo acompanhar o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, prestigiar o trabalho da segunda-feira à noite, bem como nas sessões especiais, nas sessões solenes, nas homenagens que se faz, né? Aliás, nesta terça-feira estamos aqui fazendo a sessão em homenagem a um título de cidadão erichinense. Quer dizer, a Câmara tem feito um trabalho no sentido de a gente continuar colocando essa cidade no patamar que ela merece. Basso, o seu projeto do vestuário, o senhor, como já falava na abertura do programa, vem trabalhando desde os primeiros meses aqui do seu mandato, né? Nessa linha de raciocínio. Fala um pouquinho para a gente sobre esse setor. Porque, na verdade, eu sempre disse, a gente tem que pensar, o tema desenvolvimento, ele vem fazendo parte, desde que, da minha vida, desde que eu iniciei no cenário político, que a gente começou a ver que se tem emprego, tem renda, tem desenvolvimento, a cidade cresce, e, portanto, eu tenho atuado em vários temas, sendo ele na questão do setor do vestuário, no setor metalúrgico, depois vamos falar um pouco sobre a questão da escola técnica, que também é um dos temas que nós temos acompanhado desde a luta pela implantação e depois pelos setores. É um dos pilares que faz parte do desenvolvimento, né? Faz parte. Não adianta você ter oportunidade, você ter demanda de mercado e você não ter mão de obra qualificada. E o tema do vestuário, eu sempre disse assim, nós temos que estar sempre atentos aos cenários municipais, estaduais, nacionais e mundiais. E o setor do vestuário, por exemplo, que o Erechim tem uma das principais empresas no setor do vestuário, jeans, lingerie, uniformes, e ela vem competindo, erroicamente, com os demais, com os mesmos setores dos outros estados, com ICMS diferenciado. E aí, diante deste cenário, fez com que a gente começasse a pensar um pouco mais no sentido de criar algumas alternativas, onde que nós estamos propondo a redução do ICMS também, para quê? Para que as nossas empresas, de fato, elas se mantenham no terceiro, que ele é o terceiro setor, setor polo no Rio Grande do Sul, no setor do vestuário, bem como nós queremos que estas empresas continuem sendo competitivas e ampliando a sua capacidade produtiva. Portanto, isso é preciso alguns ajustes, tipo assim, começar a retomar de novo essa questão da redução do ICMS, porque o nosso estado vizinho aqui, e aí a preocupação que eu tenho é que o estado vizinho hoje coloca num percentual de 3% o ICMS dele, e isto faz com que as empresas maiores, ou alguém que esteja pensando em investir nesse setor, vai olhar a 60 quilômetros do outro lado. Então, nós temos que ter sempre que se cuidar, porque ele é um setor forte, mas de uma hora para outra ele pode desaparecer, ou ele pode diminuir. Nós olhamos o setor do calçado, por exemplo, é um setor que nós estamos com dificuldade de levantar esse setor. Então, nós estamos propondo que esta região do Alto Uruguai, incluindo a região do Sarandi, que é uma região muito bonita, e onde que eles já estão produzindo tecido, que nós estamos dizendo o seguinte, nós queremos aqui, porque hoje nós compramos as indústrias nossas, 99% elas compram o tecido e acabam produzindo a confecção. Nós queremos trabalhar o desenvolvimento já na produção do tecido. Desde a primeira etapa. Compra-se o fio, até o nosso grupo político, as pessoas que me apoiam, que trabalham nesse tema, nós queremos trabalhar desde a produção da plantação do algodão, do desenvolvimento do fio, mas daí nós temos um problema que não temos tecnologia ainda para produzir o algodão aqui no Rio Grande do Sul. Porque com o frio, o único país do mundo que tem tecnologia para produzir algodão é a Rússia, que tem fechado as sete chaves, o segredo é que nem a nossa, para eles é que nem a Petrobras nossa, quer dizer, é o único país que consegue desenvolver. Então nós entendemos que com a compra do fio, podemos fazer esse trabalho aqui, aumentando praticamente, eu diria que quase que dobra, quase que dobra o número de empregos aqui no setor do vestuário. E aquilo que eu disse, isso nos daria um pouco de competitividade também, porque se tu for aqui na região de Santa Catarina, tu vai ver que já tem empresas que já produzem o próprio tecido, para produzir. Então, portanto, nós ainda temos que adquirir o tecido, então, qual é a desvantagem nisso? Porque se você produzir o tecido, você pode criar um modelo, um tecido próprio para ti, senão você acaba comprando o tecido que a produção insere, e lá pelas tantas, tem muitas pessoas indo passear com a mesma roupa, cinco anos na rua, quer dizer, não que seja problema, mas você tem que cuidar. Mas é uma situação desagradável. É uma situação que a gente vem trabalhando. Então nós estamos trabalhando um pouco esse sentido, no sentido de manter ele, de fazer ele ficar maior, porque nós entendemos de que pensar desenvolvimento, isso está no dia a dia. O que demanda, o que demandaria hoje, vereador, a gente já iniciar esse seu projeto aí, pela compra do fio, como é que está isso aí? Falta muito ainda, ou temos que continuar ainda mais alguns anos comprando tecido, para depois, então, efetivamente? Eu fiquei contente, porque neste debate que nós temos feito aí no setor do vestuário, nós temos algumas empresas que já estão produzindo um pouco o tecido, a própria lã, e que tem, daqui a uns dias, estão ampliando essa questão da produção do tecido, ou da lã. E conseguem fornecer para fora, ou tudo é consumido? Para trabalhar mais interno, para a produção própria. Isso é bom. Agora, ampliar para isso, nós temos que, em primeiro lugar, nós não temos tecnologia e não temos mão de obra. Eu conheço aqui na nossa região, por isso que eu falei, Sarandi, nós temos uma empresa que já está produzindo... Mirasul, que é a Mirasul, que já está produzindo o tecido, para a produção própria, e o que tiver de excedente, ela passa a vender aqui na região, enfim, no estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu disse sim. Só que nós temos que ter sempre presente que nós trabalhamos com um percentual de 17%, de 12%, isso faz com que o nosso produto fique um pouco mais caro. Então, quando a gente... Por isso que nós estamos fazendo o debate aqui. Quando nós temos que reduzir o ICMS, é porque nós passamos a competir com as empresas de fora, dentro do nosso próprio estado. de nós ver as pessoas indo comprar em alguns núcleos deste estado, deste país, onde que tem regiões que as pessoas vão lá buscar um tecido, produtos prontos porque lá é mais barato. Mas não é porque tem uma diferença. Eu sempre brinco para ilustrar as pessoas. Se tu pega um carro, um automóvel, que tem uma diferença, que tu pode comprar no estado vizinho com uma diferença de 14% de diferença, com certeza tu vai buscar o automóvel lá e vem passeando. A mesma coisa vale para o setor de confecção. Então, nós estamos tentando... Nós fizemos duas... São duas audiências já que nós fizemos. Na primeira, nós fizemos com o secretário de desenvolvimento, mais o Junico, que é adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde que nós tínhamos o presidente do setor dos trabalhadores do vestuário e com o Claudir Dariva, o presidente do setor do vestuário, e nessa última, agora, aqui, nós fomos acompanhados com o presidente do... Que era uma audiência com o presidente do Badi Sul. Do Banco de Desenvolvimento do Sul. Banco do Desenvolvimento, onde que nós estamos acompanhados do Rogério Menegulso. Que nós estamos aí... Porque é aquilo que eu disse, nós temos certeza do que nós queremos, mas também existe a preocupação dos órgãos do governo dizer, pois é, reduzir CMS, pois é. Nós estamos montando argumentos para dizer para eles que você pode reduzir CMS, mas ganhar em outras áreas. Nós podemos... Quer dizer, o Estado não perde receita. Não perde, porque nós podemos vender mais para o nosso próprio Estado. Retornar através de outros impostos. Nós podemos produzir o tecido para as nossas indústrias no Estado e competir com as outras indústrias do Estado vizinho. E no sentido, então, você ganha na produção e o Estado não perde. Então, quer dizer, o Estado baixa as alíquotas de ICM em um período de curto prazo, podemos dizer assim, ele não perde receita e incentiva o desenvolvimento desse setor. Sem dúvida não. Nós geramos mais emprego, os nossos comerciantes adquirem os produtos das empresas gaúchas. E tem uma outra questão importante que nós colocamos... A economia gira muito mais, né? Meu Deus, é aquilo que eu disse, o dinheiro passa a girar em torno do nosso Estado. E uma outra reivindicação que nós estamos colocando no projeto inicial, que são 13 itens que nós estamos colocando, nós queremos que o Estado passa a adquirir os uniformes das empresas estatais e das empresas gaúchas. Daí nós resolvemos o problema da importação da China ou dos intermediários. Tu está me entendendo? Dos distribuídos. É o mesmo tema quando o Lula... Porque quando o Lula disse, nós vamos produzir as plataformas, as plataformas da Petrobras aqui no Brasil, aí os entendidos, como a gente costuma dizer, disseram que o Brasil não tinha know-how para produzir o navio aqui, a plataforma. E agora a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, sendo construída a terceira plataforma em Uruguaiana. Rio Grande? Rio Grande. Rio Grande, onde estamos ali produzindo as nossas plataformas, gerando emprego, gerando desenvolvimento. Aquela região vem se desenvolvendo, que é uma loucura. Então nós queremos, uma das reivindicações é que o Estado passa a adquirir os uniformes das empresas estatais, das empresas gaúchas, e que faça uma licitação dentro desta lógica aqui, que com certeza ele ganhará na geração de emprego e renda do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Gente, nós vamos fazer um intervalo e estamos falando sobre a questão do vestuário. E um dos pilares que faz parte desse debate aqui, que estamos fazendo com o vereador Jaime Basso, é a questão da qualificação. Afinal de contas, esse setor demanda mais qualificação? Depois do intervalo, o vereador Jaime Basso vai responder essa e outras perguntas a respeito de todo esse tema. Já voltamos. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Além de atender a comunidade, efetuando encaminhamentos e elaborando leis para melhorar a vida do cidadão, a Câmara de Vereadores exerce um papel de grande importância no município. Compete a ela a fiscalização do Poder Executivo, bem como assessorá-lo através de sugestões. Essas iniciativas são chamadas de indicações. O Executivo não é obrigado a catá-las, mas elas são de grande valia, pois refletem as necessidades de uma parcela da população. A Câmara possui ainda funções administrativas, que restringem-se à sua organização interna para o correto funcionamento da casa. Saúde? É bom saber. Como se trata a rancenise? O tratamento é feito nos centros de saúde e sem internação. Os cuidados não devem ser interrompidos. Eu tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Esta é a sala da presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista ao vivo para quem nos acompanha pela internet através do nosso site e estamos em um programa gravado para quem nos acompanha à noite através do Canal 16. Olha, eu já falava na abertura deste programa que nós estamos com programação diária na TV Câmara. De segunda a sexta-feira, o nosso encontro é no Canal 16, a partir das 21 horas. E para você que, porventura, não conseguiu acompanhar a nossa programação, os nossos programas estão todos disponíveis lá no nosso site. www.câmaraerechim.rs.gov.br é o endereço do nosso site. Acessa lá e confere. E olha, aqui um dos dias tem novidade no site da Câmara de Vereadores, hein? Tem muita ferramenta nova por aí para que a interação dos internautas com o Poder Legislativo fique ainda melhor. Nós falávamos sobre vestuário, é o tema do nosso Câmara Entrevista hoje com o vereador Jaime Basso, um dos assuntos que pautam o mandato dele. Mas, vereador, nós falamos de vestuário, de desenvolvimento, só que tudo isso, sem qualificação, não existe. E o senhor, a gente já comentou no intervalo aqui sobre a questão da ampliação do Instituto Federal, a nossa Escola Técnica Federal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Nós tivemos agora, semana passada, acompanhando uma das grandes ações do nosso IFE, a nossa Escola Técnica, assim, mais conhecida, porque foi uma luta muito grande no sentido de você colocar Erechim, fazer a disputa para que esta cidade pudesse ter o seu centro de formação, seu centro de excelência de formação de profissional, que hoje está ali implantada. O segundo momento foi trabalhar os temas, do qual hoje este vereador, na época, dirigente sindical, nós trabalhamos os três temas, né, que era o tema do desenvolvimento alimentação, está lá o setor da metalurgia, está lá com um dos melhores laboratórios implantado aí, com alta tecnologia, e também, junto a isso, tem o setor do vestuário. Portanto, está muito bom, o nosso IFET continua formando alguns cursos. E depois, o segundo momento, onde nós trabalhamos os currículos, né, a formação, porque nós estamos formando um técnico, onde que ele possa ajudar na sua pequena empresa, onde ele atua, melhorar e modernizar, e fazer com que essa empresa seja competitiva, onde que, no próprio currículo escolar, trabalha o tema de você discutir a gestão, se este aluno resolver a criar a sua própria empresa. Então, portanto, ele tem formação de gestão, que é um dos grandes problemas do nosso trabalhador, que passa a sonhar e produzir e gerar uma empresa, e ele tem a capacidade produtiva, mas peca na questão da gestão, e que faz que, muitas vezes, ele ali na frente não consiga mais tocar a sua empresa. Então, portanto, na questão dos currículos também. E tem uma questão que era da ampliação, a ampliação da nossa escola técnica, porque ainda faltam salas e faltam laboratórios. E que, na semana passada, nós tivemos a notícia, a boa notícia, do coordenador nacional, o Elisér Pacheco, onde que foram destinados 4 milhões e meio para ampliação da nossa escola técnica, do nosso IFET. Significa que a área que será construída será maior do que a que está lá. Onde que vai estar sendo construído? Novas Salas, onde que está sendo colocado os auditórios, o auditório, bem como os laboratórios ainda no setor da alimentação, que ainda não estavam, não tem espaço ainda, onde que eles têm que fazer o curso técnico, a prática na escola de sertão, ou se não procurar outras escolas. Nós ficamos muito contentes com isso, porque daí entra na questão da formação. É aquilo que disse. O que nós temos lá no setor, agora vamos pegar especificamente no setor do vestuário, nós temos uma formação técnica, mas está fora o setor da tecelagem. Então, nós estamos fazendo dois movimentos, torcendo pela ampliação da nossa escola técnica, bem como nos próximos dias, nós estaremos fazendo, apresentando este projeto aqui, onde que nós estamos trabalhando no setor do vestuário, para que seja montado um laboratório com alguns teares para desenvolver o conhecimento na área da produção de tecido. Então, você passa a ter profissionais, formar profissionais para trabalhar com os teares, bem como tu também passa a ter a tecnologia, que é aquilo que nós sempre dissemos, de desenvolver, de orientar os nossos empresários, os nossos trabalhadores, no sentido de desenvolver o tecido exclusivo para uma empresa, para uma outra, para você trabalhar um pouco da exclusividade. Então, nós estamos vivendo um bom momento na escola técnica, mas que nós vamos continuar acompanhando. Isto é um dos movimentos. O outro movimento que nós queremos fazer nessa escola, porque quando nós iniciamos, tinha um debate onde nós queríamos construir um conselho político, onde que participassem representantes das entidades, onde tivesse homens públicos, tivesse as lideranças dos trabalhadores, lideranças dos empresários, para a gente continuar construindo a linha de pensamento que nós queremos fazer escola técnica. Porque senão, fica lá uma instituição tentando, eu sempre, propondo, claro, propondo bons projetos, mas muitas vezes, com a opinião de todos os setores da sociedade que nós temos defendido, com certeza a gente desenvolveria projetos, acertaria melhor na condução do processo. Até porque é um processo que seria construído por todas essas cadeias. Faz parte do debate que eu tenho reafirmado e é uma tese para os próximos anos, onde que nós estamos dizendo que nós temos que construir a terceira via. Eu estou dizendo nem privado, nem estatal, mas de controle social. Então, portanto, nas instituições públicas, nós precisamos ter um conselho político que acompanha o dia a dia dessas instituições. Que esteja lá, ajudando a desenvolver para que, lá com o tempo, elas passam a se isolar. É a tese dos pedágios que eu tenho trabalhado e eu disse que eu agradeço o Colares por ter iniciado o projeto dos pedágios comunitários, do Brito por ter trabalhado os pedágios privados, o Lívio Dutra para ter trabalhado o Caixa Único e que, diante desse tema, nós conseguimos perceber que é possível você fazer com que os pedágios se tornem comunitários de controle social. Porque eu sempre disse, nós entendemos de que a sociedade até entende que se precisar construir, ela se propõe a construir. Agora, desde que a gente perceba que esses recursos sejam já colocados na duplicação. E que não vão para o Caixa Único. Que não vão nem para o Caixa Único nem para o bolso de duas ou três pessoas, do qual, no levantamento que foi feito aqui, por exemplo, nós, tu pega o pedágio comunitário aqui de Sertão, aqui, de Passo Fundo, que nós costumamos dizer, onde que tem recursos sobrados. Isso que é R$3,60. E se a gente fizesse um cálculo daquele pedágio privado de Fontoura, de Fontoura, Xavier, que é R$12,00 para ir R$12,00 para voltar, são quase R$400,00 milhões, quer dizer, já dava para ter duplicado em 10 anos, já dava para ter duplicado aqueles 100 quilômetros onde que tem a... São R$31,00 até a lajeada. Só com os recursos da arrecadação. Então, por isso que este vereador tem como filosofia de vida nós começarmos a discutir aquilo que eu falei, da democracia, nós construirmos uma sociedade onde que passamos a ter o controle social. Então, por isso que nós estamos acompanhando esse debate também na escola técnica daquilo que eu disse. Nós precisamos retomar, já é um debate que vem acontecendo dentro do movimento sindical, que o movimento sindical não tem sido convidado para participar de alguns momentos daquela... Mas já evoluiu bastante, né? Já está bem. Eu acho que já evoluiu bastante, né? O senhor tem uma parcela importante nessas participações aí pela sua liderança, sua história de liderança nesses movimentos sindicais. Eu vejo que evoluiu bastante, né? A participação, a integração com os setores patronais também, eu acho que evoluiu bastante, né? Porque os sindicatos, as entidades sociais, sindicatos, sempre propuseram, né? Só que agora existe um entendimento maior de que fizemos esta sociedade é composta de trabalhadores, empresários, religiosos, homens públicos, enfim. E que todo mundo na sua verdade também tem a contribuir. E, portanto, esse é um debate que nós queremos continuar fazendo e vamos estar fazendo sempre propondo, sendo propositivo naquilo que nós sempre dissemos. Nós acreditamos que esta sociedade aos poucos ela percebe que é possível o que está bom melhorar cada vez mais. E é nesse intuito que nós estamos fazendo a nossa política partidária intervindo, ajudando a construir seja nos movimentos sociais, nas empresas, nas instituições públicas. Porque nós moramos nessa cidade e nós gostamos nela e fizemos uma opção de morar nela. porque poderíamos ter feito a opção de andar nesse Brasil e nesse mundo todo. Mas nós gostamos dessa cidade e por isso que eu estou aqui há muitos anos morando nela. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Volte sempre aqui à TV Câmara. Parabéns pelo seu trabalho e estamos à disposição. Aproveitando os últimos segundinhos aqui, convidar a sociedade para que ela participe do Erechim Moda Show agora dia 18, 19 e 20, que é um evento organizado aí pelo setor do vestuário, com vários personagens, Chico Gonçalves, Junico, enfim, várias pessoas. É só entrar no site do Sindiveste e acompanhar lá toda a programação. É um momento ímpar dessa cidade que acontece de dois em dois anos, mas que venha lá prestigiar no sentido de olhar e conhecer e se envolver nesse mundo maravilhoso da moto. Muito bem. Câmara Entrevista de hoje está chegando ao final. Nós conversamos com o vereador Jaime José Basso, ele que é do Partido dos Trabalhadores, faz um trabalho muito importante, em especial para o setor metalúrgico, para o setor do vestuário, enfim, para os setores que compõem esse plano de desenvolvimento. Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Mais informações, você sabe, nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br. Grande abraço, até o próximo programa.